O dia está chegando, a data que enche o gaúcho de orgulho e aqui em Guaíba, no berço da Revolução Farroupilha, a gente faz uma linda festa. Dias 1º e 2º de setembro acontece o espetáculo Doce Preste ao Piratini. Estão todos convidados. Nós, rio-grandenses, preferimos a morte nos campos de batalhas, as humilhações impostas por tiranos, despreocupados com a dignidade do nosso povo. Vamos relembrar a nossa história que tanto nos orgulha. Aqui da minha casa, em 1835, partimos eu e Onofre com 60 homens para tomarmos Porto Alegre. Eu e todas as mulheres dos líderes da Revolução tivemos um papel importante nesta batalha aérea. Pela liberdade da nossa província, viva a República Rio-Grandense! Música Legenda Adriana Zanotto